Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Não, que piano iluminatil. Olha que piano ilusionista da ilusão. Mas fala aí galera. Tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegame. E hoje eu trouxe pra vocês o... 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 Acabe com o bandido. O Arquiteto Treyfer. Pra quem já é ligado no canal, viu que eu fiz as dicas de como acabar com o namoro. Como resolver que sou patrão lá. Se você tiver a leite da América, as porra toda. Foram dicas elaboradas, profissionalmente. Isso assim, mano. Foi uma dica de Harvard, cara. Dicas de Harvard. E eu já encontrei o terceiro e eu acho que é o último da mesma produtora que criou aqueles jogos, né? Que é o Como Acabar Com o Bandido, né? Você tá jogando aqui em videogame a tarde, tá jogando Super Mario? Deve tá jogando Super Mario. Bom, deixa eu botar de patata, galera. E vamos começar essa porra logo. Vale lembrar que aqui também já tava ali dando as dicas de como acabar com o bandido na sua casa, né? Se você é uma criança, tá jogando GTA V, mano. Eu vou dar dicas bem foda pra você fazer aqui. Bem, você tá aí em casa, o ladrão já chega assim, rapaz, já chega na zoeira, tá ligado? Aí tá investigando o negócio ainda. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Agora eu vou contar o resumo da história. O ladrão entrou pela janela, não é certo? Você pode ter nada que entrou pela janela. Se você tem problema mental aí, sei lá o que você tem, nem sei. Se pode não, tá comendo, a gente tava jogando videogame, né? Isso aí provavelmente já desceu com as meia-noite. Então, isso quer dizer que ele está desobedecendo os pais. Os pais desçam muito vida louca e são muito legais pra deixar ele jogar à meia-noite. Uma criança de sete anos jogando videogame à meia-noite não é certo. É coisa de invocações. O que acontece nos Estados Unidos é sempre assim, né? Uma pessoa deixa a janela aberta na meia-noite. É normal. A pessoa pensa que ela é desenvolvida. Aí se fuderam. O que acontece? Um ladrão entra pela janela e acontece o que é com seu filho? Você pode acontecer qualquer coisa. Você pode ser assassinado, você estuprado, você paga toda, mano. Aí você, você que é profissional, não sabe as técnicas em como resolver um negócio desse, chamar a polícia, chamar seus pais. Vou dar as dicas a vocês aqui agora. Vocês estão jogando videogame lá, um ladrão entra. E só lembrar que isso aqui é só no país desenvolvido. No Brasil tá fudido. No Brasil você tem que ligar pra polícia, porque isso nada é merda. Então vamos fazer a primeira coisa, galera. Você tem que vir aqui. Você tem que pegar essa faca aqui, porque provavelmente na sua casa vai ter. Nos Estados Unidos, no Brasil não tem. Na verdade você não vai pegar essa faca não, porque eu cliquei aqui e foi pro site. Eu não notei. Desculpa, gente. Vamos cortar. Então você vai pegar o que primeiro, gente? Você vai pegar... Não vai pegar o videogame, vai pegar o que? Deixa eu ver aqui o que vai pegar. Olha, tem até... Tem até... Eu esqueci até a ferramenta com o nome. Vamos usar a coisa mais básica que tem numa casa de uma pessoa, né? É uma porta. Você não tem que ter porta na sua casa pra fazer isso, você tá fudido, mano. Você vai clicar na porta, ele vai tá fudido, porque ele tá jogando GTA V que tava na missão online. Aí vai ficar amado assim, ó. Vem. Aí, fechou. Já era. Já era. Vai acontecer o que? Vai mandar abrir. Aí, tá mandando abrir. Vai quebrar a porta. Porque ele é vida louca. Mas aí, ele é fraco, porque ele é desnutrido, né? Tem AIDS, ele. Aí, os osciles são fracos. Tem que tomar calcita na B12. Olha. A sincronização de áudio é perfeita, cara. Uma delícia. Ele ficou já meia hora, já faz cinco minutos aí, ó. Olha aí, olha aí. Porra, não é uma dica. Não é uma dica foda, galera. Aí, você volta. Acabou. Vai pro videogame, fi. O GTA V. Não é GTA V, né? Super Mario. Mas vamos fingir que é GTA V. Ou seja, você precisa de dois elementos básicos. Uma porta e um carro, né? E pronto. Você tem que passar... Isso aí é pra gente rica, né? Vamos deixar essa pra gente rica. Mais uma dica pra você. Agora, isso aqui é também pra pessoa rica ou... Sei lá. Você arranjou um peixe na... Não açude aí. Você vai precisar de um aquário, né? Você pode ser aqueles aquários fuleirinho, tá ligado? Você bota os peixes lá. Joga uma comidinha e uma semana morre o peixe. Porque você não sabe criar de um... Você não sabe nem... Você não sabe nem cuidar de um peixe, meu irmão. Aí você vai o quê? Vai ter uma... Geralmente na cidade dos deuses ricos, tem uma casinha pra ele dormir, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a casinha dele, o peixe. Já que ele não tá dormindo aqui, você pega lá, ó. Aí fica de boa. Aí, fala lá, ó. Aí aqui. Aí vai lá vir. Aí vai lá pegar, ó. Aí o que acontece, ó. O cofre, mano. Tá vendo aí? Isso, isso tem que... Ele fechou. Aí, aí. Aí vai puxar de novo, ó. Aí, já era agora. Essa aqui é boa. Essa é boa. Só não gostei porque mataram o peixe, né? O moleque... O moleque é anarquista. Ele não gosta... Ele não gosta do governo, não. Deixou o peixe morrer, esse desgraçado, velho, né? Já não é mais pra um amigo, ele. Galera, essa daqui, se você for fazer... É... For fazer essa parada. Porque se você tiver o cofre aí no meio da parede, né? Você vai poder usar isso aí. Mais uma dica. Pega o peixinho e salve ele, viu? Porque matou o peixe, moleque, aí. É muito do mal. É muito anarquista, ele. Mais uma pra você que quer praticar esses instintos aqui, mas do... 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 Você tira. Tá vendo aí? A... Mais uma na corte... Ai... Tem que dar na espinha pra... Porque é tipo zumbi, tá ligado? Tem que dar na espinha pra matar. Tá viva ainda? Dá uma mão na cabeça Aí já é pra dar uma aquecida no sangue O sangue já tá descendo pelo olho aí Aí já é, daqui a uns 3 minutos já morreu Lembrando que isso aqui só serve nos Estados Unidos Porque porra, pro Brasil isso daí, mano Você vai pegar uma raquete e vai quebrar O ladrão vai ficar parado Porra, não viagem Você tá pensando o que, velho? Você tá pensando o que? O ladrão no mínimo vai já dar um supapo na sua cara Como entrar na sua casa, vai dar um tiro na sua cabeça Sei lá, vai fazer alguma coisa assim Mais uma, essa aqui é quase pra todo mundo Uma roupa aqui, alguma roupa, um pano Alguma coisa assim, vai poder servir, galera Você vai fazer o que? Vai pegar o aqui Vai pegar o pano, tá puto ele Pegou Aí, 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 um saco Aí já era, aí Desculpa, hein, galera Desculpa, corta Há 10 segundos atrás eu disse que essa daí era pra pobre, né? Mas não, isso aí Você pode usar um saco, botar Pode pegar uma cobra, uma coral aí na No que tá da sua casa Porque provavelmente vai ter Na minha, aqui tem direto Ou você pode pegar um, o que? Um Quando dá, um guaxininho Uma capivara Ou um Um saruê Preá, sei lá Você pega qualquer porra que morda Ou seja, com isso daí Você vai, 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 vai Tá ostentando Vai, 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 vai Tá ostentando Aí você já dá uma Amarradinha nele Já tá ficando doidão ali Aí vai ficar do caralho Vai ficar Bate uma selfie, mano Mais um ano Essa aqui é perigosa Essa aqui você Só, só maiores de De, de, de 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 24 anos a mais Você vai pegar Vai jogar assim Aí, aí Aí, joga na bunda também Joga no cabelo Eu tenho que ver Essa porra, mano Eu preciso que ele não morrer Eu preciso que ele não morrer Eu só me pergunto Cine com o mundo Ah, meu irmão Você é doido Cine com o mundo Por isso que eu disse Que é só nos Estados Unidos Nos filmes americanos Só pra lembrar Nos Estados Unidos Nos filmes americanos É, de Dennis o Pimentinha Isso aí Esqueceu de mim É só essas porra aí, mano Porque, porra Fala sério Você pegar a óleo E tacar num ladrão Assim, o ladrão Vai ficar olhando O que você vai fazer? O que você vai É, você taca fogo Mano Na hora que você pegar o óleo Você vai papocar o mundo Na sua cara E quebrar seu pescoço, mano Então Fica preparado Me chamar a polícia, mano É só pra qualquer um aqui Só pega uma caixa Essa é uma dica boa Essa aqui acho que é pra tu Não, não Tem que ter ferramenta Pra matar um gato Já não gostou O menino não gosta de animais Ele não gosta de animais Aí jogou Na perna já era Vai ficar doidão, mano Aí, ó Jogou na outra perna também O moleque é bom, hein O moleque é bom Aí tá doidão o cara já Ai, que viadagem Isso é muita putaria, cara Grita mais Joga na cabeça É na cabeça mesmo O moleque é forte pra cacete Pra romper o crânio do cara E a faca entrar no cérebro dele, viu Só mais de palmas, cara Tô até emocionado com essa criança, pô Caralho, desculpa, gente Tem livro na sua casa? Tem? Então vou dar uma dica boa Ó, essa aqui Pra qualquer um também, viu Pera aí, não Pera aí Isso tá errado Tem um vasinho de champanhe Do final do ano Na sua casa ainda vazio de enfeite Você tem, Reni? Tem Aqui na minha casa tem Então eu posso usar isso Você vai pegar o quê? Vai pegar o vazio antigo de champanhe De vinho Daqueles vinhos de 100 anos Você pega assim É papo com a cabeça do cara, ó Já tá doidão ele, ó Aí, já joga no pescoço Rasga no pescoço Aí, já era, mano Normal isso aí pra criança americana Normal pra criança americana A gente fica agonizando lá Rápido e prático, cara Mais uma Tem que ter gaveta nessa daí Gaveta tem que ter todo mundo, né? Você vai pegar o quê? Vai pegar a gaveta aí Você vai tacar ali a gaveta Puxa a gaveta Vai pensar que tem dinheiro lá Mas não, é É golpe do baú É esse lado, Abinho Ó, tem dinheiro mesmo, cara Mas aí, ó Tropa de elite Bota o saco nele Tropa de elite O moleque já treinou O moleque é caveira, hein? O moleque é caveira Olha lá, ó Tá deixando que tá doidão, ó Olha aí Eita, já era Já dormi, já dormi, já dormi Pronto, pronto Caveira, porra Mais uma prática Essa aqui é pra quem tem cachorro E gosta do cachorro, né? Comprar aqueles acessórios pro cachorro Se você não gosta do seu cachorro Você não tem cachorro Você é chinês Mata cachorro e come Tudo bem, então corta Mas você que tem Você vai pegar assim O urso do cachorro, ó O moleque tá puto Já tá do satanás invocado aí Pega ele Aí, ó Arrancou Arrancou a orelha Polícia Pega aí Não, não é um osso, né? Desculpa, gente É um peso E parece ter uma tonelada Porque, caralho O moleque pegou com força, hein? Então, desculpa Os cachorros, galera Esse é um peso Então, se você é maromba Toma um Waze Já tá bom E a última para finalizar Essas dicas estupendas Aqui de como se reagir Num assalto Na sua casa Marra massa Jogando GTA V Que na verdade Super Mario Nem sei É você pegar a lanterna De um ladrão Por quê? Por quê? Todo ladrão Que se pressa Que é profissional Vai tá com a lanterna Pra roubar Todo ladrão clichê, né? Com o saco Aqui, pato Puta Chega da dor, mano Imagina o Brasil Fazer um negócio desse, meu irmão Chega lá, mano Vou ficar calado Mas como você aqui é No, 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 no Dentro do Pimentel Esqueçando de mina Então, tá tudo bem Você vai pegar a lanterna Assim, ó Vai pegar a lanterna E final Graffinale Pega a lanterna No cara Aí, ó Dá um rumo No peito, no, no peito, não No, no, no ovo, mano Joga assim Olha É, caralho, hein? Essa lanterna Essa lanterna é de aço, hein? O moleque é forte pra capeta Depois dessa, mano Foda Mas, mano Tô triste Não pratiquem isso, galera Esses movimentos Foram feitos pro computador, galera Fiz tipo Max Steel aqui Não faça essa porra Mas eu tenho isso, né, galera Se você curtiu, como sempre Like, favorito Quer mais dicas Aí, manda um jogo aí É, que a gente faz essa porra aqui É, barata é louco Se você curtiu mesmo Siga o Renegame no Facebook E no Twitter E compartilha, se puder Pra seus amigos aí o vídeo, beleza? Se você não é inscrito Se inscreve aí Muito obrigado Valeu E fui, galera Ei, ei Fala aí, galera Tô de volta aqui Com mais um vídeo No Renegame E outro pra vocês Episódio de Rap E hoje de novo E vamos nessa E sem esclamação Hoje Quero ser rápido Só tão Gerenciando aqui As contas do Banco do Brasil Que eu sou Sou importante Sou do ar Boçado de valores Mas beleza, galera Vamos começar esse vídeo aqui Com 999 mil 99 mil 99 impossível Caso que não saia Vamos nessa Eita porra É a torcida Que essa é do capi Uou